Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal E hoje, galera, eu estou dizendo para vocês um novo método de duplicar as localizações dos colecionáveis Então já marquem aí no seu mapa esses pontos de interesse, tá galera? Desde já, quero dizer, realizando esse método uma vez, você vai ganhar 43 dólares, tá galera? E 650 XP, é uma boa grana, é uma boa quantidade de XP Hoje aqui, está incluso no meio dessas localizações, a moeda mais cara do jogo, tá? O colecionável mais caro aí, do colecionador, que é a moeda, né? A moeda aí de, o dólar de ouro de 1800, beleza galera? Então, hoje galera, talvez, somente esse vídeo hoje, tá? Porque hoje é aniversário do meu filho Nicolas, tá? Meu filho Nicolas está comemorando hoje 3 aninhos, tá? Então, né? Ele está dormindo ainda Então, eu vou gravar esse videozinho aqui, né? Gravar não, estou gravando e vou postar aqui, tá? A gente chegou na primeira localização da planta, tá? Fiquem atentos aos detalhes, é um novo método, tá? Esse método aqui é para quem não tem as missões do Moonshine, tá? É para quem também não tem o poker aí No caso aqui, galera, a gente está bem distante do poker Então, eu consegui uma maneira de duplicar, tá? Mas somente nessa região, tá? Então, é por isso que eu estou trazendo um glitch hoje nessa região aqui Porque quando a gente fazer o método, a gente vai spawnar aqui de novo, tá? Então, puxem o seu acampamento, tá vendo? Meu acampamento está aí do lado, tá? Por que puxar o acampamento? É porque aqui a gente vai ficar sozinho na sessão toda vez, tá? Antes de marcar as localizações de fazer tudo, galera Puxem o acampamento, tá? A gente vai acabar ficando sozinho na sessão com esse método Só que é por tempo limitado, tá? Então, o acampamento, ele sempre vai vir, tá? Porque a gente também vai usar o nosso acampamento, tá? Para produzir esse método, né? E vai usar também um outro método aí, beleza? Então, fiquem atentos aí A gente já está coletando aí os três colecionáveis aí, tá, galera? Cara, eu repeti o método três vezes apenas, tá? Muito rápido aí Eu ganhei... Eu ganhei 129 dólares, cara É uma boa grana, tá? E agora... Coletando a última moeda O que você vai fazer? Você vai partir para o seu acampamento Que vai estar próximo aqui, tá? Porque você puxou ele, olha A gente coletou aí os três itens, tá? Chegando aqui no acampamento, galera O que você vai fazer? É muito simples, tá? Aqui você vai puxar Uma missão De reabastecimento Beleza? Aí você fala Ah, Mike Mas eu não tenho a missão Eu não tenho o comerciante O que você vai fazer? Se você não tem o comerciante, galera Aqui do lado No rancho mesmo, tá? Você pode puxar aí Uma missão, tá? Você pode puxar uma missão Que está muito próximo ali, beleza? Já, já eu vou mostrar para vocês Puxou a missão Você vai apertar Direcional esquerdo Tá? E vai aqui em opções do online, tá, galera? E aqui vocês vão mudar a aparência, ó Segura X aí Confirma Aqui você não gasta nada, tá, galera? Você não gasta nada, nada Por mais que tenha ouro ali O pagamento seja em ouro Para alguns Você não vai gastar nada, beleza? Vamos esperar carregar aqui E agora vem a parte mais fácil, tá? Que é sair Só clicar em voltar Spawnou aqui Você clica em voltar Confirma Sim Pronto O spawn aqui é muito rápido, tá? Eu vou repetir o processo, tá? Para vocês Agora, numa velocidade mais rápida Como vocês podem ver Duplicou as localizações, tá, galera? Então Lembrando Coletou os itens Você parte aí Para o seu acampamento Tá Ah, Mike Mas eu não tenho o comerciante Para fazer o reabastecimento Né? Que, no caso, é o O mercador O que você vai fazer, então? Ó Se você não tem o creep Você vai puxar essa missão aqui Que é a mais próxima, tá? Ou melhor Se você quiser Spawn ali E já puxa a missão E coleta os itens Coletou a moeda Você já entra Para mudar a aparência, tá? Aqui, ó Vou repetir mais uma vez Tá? Agora, full rápido Para vocês Beleza? É só isso, galera Você consegue duplicar aí Esse item, tá? É Esses três itens aí Eu garanto para você Uma boa Uma boa grana aí Um bom XP, tá, galera? Aí, ó Fizemos três vezes, beleza? Agora a gente parte Para a Madame Nazar Para vender E coletar os lucros aí, ó Três ovos Quarenta e cinco dólares, tá? Já vão somando aí Beleza? E Acho que no mais é isso, tá, galera? A gente está vendendo aqui Mais vinte e um dólares aí E a nossa moeda aí Com sessenta e três dólares Beleza, galera? Então Eu acho que é isso aí Eu vou Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Até mais Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui